E aí pessoal, beleza? Pra quem não conhece o Fernando Brasileiro e esse é o RetroGamesBR 3.0. Hoje pessoal vai ser um pouquinho diferente o vídeo, não vai ser uma gameplay especificamente minha. Vai ser um react assim de uma rage, curtinho assim, que eu compartilhei do grupo do Nassam Youtubers pra gente dar uma risada assim, já vou avisando, o cara é meio desbocado, fala palavrão e tudo mais. Mas é engraçado demais porque eu já passei muito pelo que ele tá passando de jogar. Bom, não vou dar spoiler, mas primeiro eu vou convidar vocês pra interagir no nosso grupo Nassam Youtubers no Facebook. Pesquisem lá, Nassam Youtubers, vocês vão achar a gente, ou facebook.com.br groups.nacauyoutuberoficial. Entrem lá, Youtubers no oficial. Procurem a gente ali, Nassam Youtubers, ou entrem em contato comigo, Fernando Braseiro é meu nome, e eu dou as coordenadas pra vocês. Não tô colocando links na descrição, só pra me dizer quais as futuras novas diretrizes do YouTube. Aqui, por exemplo, temos o Wesley Figueiredo, o nosso UF, que ele é o nosso administrador Morf, foi ele que idealizou todo o grupo do Nassam Youtubers, trouxe uma galera, convidou, tô administrando também aos pouquinhos, o Alvin postando, o André Luiz tá postando também, eu aqui já postei as últimas full lives, Felipe Barreto tá meio parado, mas vai trazer conteúdo em seguida, o Enos Music, o Enos Dourado vai trazer aqui pra gente, o André Luiz postando mais coisas, e esse aqui é o vídeo que eu vou passar pra vocês agora, mas primeiro, bora pra vinheta! Beleza, pessoal, passada a vinheta, agora eu já vou avisando assim, ó, já expliquei antes, né, o cara é desbocado, mas é muito engraçado, por quê? Porque ele tá jogando um jogo de luta, acredito que seja um jogo estilo Tekken, alguma coisa assim, online, eu não sei qual é o canal, até se alguém souber, eu tenho como FIFA da Depressão, mas eu não sei se é esse mesmo o canal, que é muito engraçado, pessoal, azar se der direitos autorais no vídeo, eu tô passando igual, porque eu achei muito, muito engraçado, mas eu já vi tantas vezes, vamos ver se vocês vão curtir também, bora lá! O bicho é bom mesmo, bicho é diferenciado, rápido, virado, dá desgraça! Por que eu tá bom! Amigo, deixa eu começar a chorar também, joga a senha, foi você que comprou o meu e o meu e o seu, não posso jogar, filha da puta! Ó, bicho aí, ó, familiar do meu vídeo! É muito bom, cara! É muito bom! Ó, pra isso aí, caba escroto, dá desgraça! Não precisa ser esse bicho escroto pra caralho! Pô, vai tomar no cu, você vai conseguir, que porra é essa? Não, essa também não, bora, bicho aí, vai tomar no teu cu! Que porra é essa aqui, eu sou nem otário não! Perfeito do caralho, irmão, perfeito do caralho! Eu não sei quem é o canal original que fez isso, mas é muito bom, pessoal! Passa aí no grupo do Nação de Youtubers que eu compartilhei lá! Ah, pessoal, eu não aguentei! Vamos olhar mais uma vez, porque é muito... Quem conhece o Youtuber, ou me recomendar o canal dele, Bota aqui nos comentários que eu quero dar uma olhadinha e ver se tem mais rages! É muito engraçado! É, pelo menos, caiu do nada esse vídeo aqui pra mim! Vamos ver mais uma vez? Ó! Primeiro aí, começa no respeito! Cara, viciado! Amigo, deixa eu ficar acionado também! Joga-se, pra você que não prontei o menu seu, não pode jogar, filha da puta! Ó, isso aí! Ó, só brilhado, meu vídeo! Ai, eu, jogador de luta, só sei, só brilhado, meus vídeos tudo! Porra, esse aí! Que cabiscuto, da desgraça! Eu sei que esse bicho é escuto pra caralho! Porra, vai tomando o cu, que eu vou te seguir! Que porra é essa? Nossa, que porra, você aí? Que porra é essa aqui? Eu sou de um otário, não! Perfeito pro caralho, irmão! Perfeito pro caralho! Não pode dar, não, meu! Eu tô aberto, de todo jeito! Que porra! Esse de personagem, é pra ficar cura, porra! É pra tomar o cu! Pessoal, desculpa as gargalhadas, mas... Eu não me contei, é muito bom o vídeozinho! Espero que vocês tenham rido um pouquinho também! Não se esqueçam de se inscrever no canal, muito importante! Estamos chegando nos 3 mil inscritos! Quem puder dar uma passadinha no OBS história da web 3.0, eu agradeço também! Já ri demais, pessoal! E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho